Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera estamos eu personagem aqui cara dá uma olhada Olha a cara dela tá com a cara de sono porque o seguinte que que aconteceu eu estava fazendo tudo certinho os procedimentos tudo certinho do mês e piteiro tá vendo aqui ó piteirinho aqui que que aconteceu cara deu problema na placa de captura e não consegui tá é sério é sério é sério é sério que você tá me atacando pronto vai morrer toma calma aí piteiro calma aí piteiro deixa eu colocar no passivo galera que se não ó você segurando bolinha em cima de qualquer animal você consegue colocar no passivo tá vendo ali a domada por metrália tipo metrália tal sexo fêmea comportamento passivo se você deixar no neutral qualquer bicho voador qualquer ataque que ele sofreram que você sofrer perto dele você vai perder ele porque ele vai voar em cima e possa ser que vou ir para longe como sempre acontece mas é o seguinte agora eu vou pegar os itens necessários aqui deixa eu ver tá temos cor aqui deixa eu ver aqui se já dá para liberar a cela do pterodome o pterodome vamos ver aqui que daí eu já faço ela e já dou um rolê com o ptero o ptero vou colocar assim para ver se aparece lá apareceu vamos lá cara cara meu deus do céu eu gosto quando acontece aqui aí você coloca aí pronto pronto já liberei bom eu que necessita aqui um eu que necessita só falta 230 coros galera já tenho tudo aqui então eu tenho couro aqui vamos ver se tem couro aqui tu tem couro aqui cara não tem tem couro aqui no bichinho que a gente matou cadê o bichinho cadê cadê você cara necessito do teu couro do seu couro também cheguei oi 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 cheguei 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 vou matar você só por causa do seu couro cara pronto agora cadê o ato com machado aqui no inventário é o que eu necessito aqui pegar couro galera vamos ver se dá para fazer a cela do ptero falta mais e falta couro para caramba velho que isso é até um absurdo tanto de couro que está pedindo ali nesse aqui opa tem mais couro aqui e ver se tem tá faltando tá faltando 23 couro 23 corito eu acho que deve ter aqui dentro do baú então galera o que a gente vai fazer a gente vai atrás de um ptero só que como agora já tem um ptero ali a gente já vai maquinado tá ligado a gente já vai com itens necessários tá né que não tem couro que não tem couro cara não tem couro e não tem couro e agora faltando pouco cara deixa eu pegar os coros deixa eu pegar aqui também e os nossos amigos aqui vamos ver deixa eu ver aqui transferir isso aqui transferir isso aqui transferir algumas coisas galera transferir essa carne aqui acho que eu vou só com essa carne aqui pra gente depois tá deixa eu colocar também esse óleo pérola show agora vamos lá vamos ver se a gente acha mais um pouco de couro tem até um um dilo ali embaixo ali meio solitário precisando morrer tá vendo aí ó coitado cara deus nada mano é sério que eu vou matar você toma 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 matei vamos pegar só o couro dele que é o que a gente precisa cara a lá 57 couros eu acho que já dá pra fazer pronto já fizemos a cela então a cela galera é bem simples de tá fazendo tá deixa eu mostrar aqui pra vocês são 100 230 couros são cara que saiu ali o negócio ali são 125 fibras e quitina 75 cara é bem rápido tá fazendo então vamos lá vamos colocar a cela no piteiro e vamos já voar tá galera vamos lá deixa eu ver aqui só que ter o dono e pronto galera já tá com cela que o nosso montaneiro tá pesado com certeza né metralha ele vai tá pesado deixa apertar bolinha aqui para acessar o inventário aqui meu aumentar um pouquinho dano cara meu dano tá cavalo velho deixa eu aumentar aqui também agora do piteiro aqui aumentar o pico que a gente vai precisar dele para farm depois depois eu explico para vocês como é que funciona todo esse sistema aí de farm essas coisas entendeu coisas básicas galera deixa eu ver aqui não não quero pôr madeira lá não metralha porque metralha nossa quer coisa não vai adiantar beleza narcótico vou pôr lá o que mais eu acho que é só galera agora não preciso de mais nada isso aqui opa narcótico beleza eu acho que é só isso que eu preciso mesmo e pedra né então isso aqui eu vou dropar esse couro eu não vou dropar que eu vou usar depois vou dropar 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 vou dropar tudo ficar vazio aqui ô louco a cela não velho cela não cara cela cela não dá mas né vocês viram que eu dou pé é uma cela de de trike aqui cadê a cela cadê a cela a cela está aqui ó ela tá aqui ó não perdi a cela cadê a cela velho aqui pronto já peguei a cela cela está bom já vou colocar no trike já vou deixar ele equipado aqui aí agora opa caramba velho tá difícil aqui agora pronto já temos cela aqui no outro trike ó dois trikes uma parasauro que eu tinha tamado e também aqui o sistema aqui do nossa criança aqui eu estou com quatro bolhadeiras estou com 109 109 mais ou menos pedras né no caso deixa eu comer aqui a carne então agora a gente vai atrás de um piteiro mostrar para vocês como que doma um piteiro usando estilingue né modo primitivo né usando estilingue olha o carna o cara esse cara aqui olha eu vou dar uma rola caraca velho lhe deu uma rodada aqui em mim aqui opa vamos matar ele ai não 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 calma 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 vamos devagarzinho vai 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 vaza vaza é que a estamina acabou velho a estamina do piteiro acabou já era deixa eu recuperar a estamina aqui de boa vocês veem que eu fiz loucura ali né cara fiz loucura né vamos aumentar o dano dele aqui vamos mostrar para aquele opa aperta o quadrado metralha não é isso aí não vamos lá aumentar o dano dele aqui mesmo assim o dano dele ainda está pouco desse piteiro vamos atrás de um piteiro um leve um pouco mais alto depois a gente volta ali para pegar a carne né no caso a prime alguma coisa do gênero vamos lá galera aqui com certeza a gente vai achar um leve um pouco mais alto próximo da ilha dos herbívoros aqui próximo da praia vamos ver cara vamos ver se a gente acha vamos lá tiozão aqui ó tem um aqui tem um pronto ali só que a gente precisa de uma de boa aqui tá ligado vamos ver se a gente acha aqui normalmente sempre tem galera deixa eu ver aqui caraca tá difícil de achar um de boa aqui só tem voando cara só tem um coisa ali ver se esses aqui vão pousar que se eles pousar a gente já pega eles opa a estamina acabou coisa linda velho deixa eu ver aqui caramba velho olha e olha que eu tô de piteiro cara deixa eu recuperar a estamina certinho aqui para não ter dor de cabeça depois tem um piteiro ali eu tô morrendo de sede deixa eu tomar água que é coisa linda isso aqui galera independente de eu estar no servidor um pouco mais alto para subir de level independente galera não tem como você acaba tendo as dificuldades do dia a dia que é fome e sede olha lá tá pousando um ali ó tá vendo se ele não pousar na água é isso aí é isso aí galera é isso aí olha só vermelhão coisa linda vamos lá pega a bolhadeira nem sei que level que é cara level 12 vai ser bom que ele vai ser bem rápido pronto agora você pega o estilinho galera e fica batendo nele ó vai batendo vai batendo vocês tem certeza que vai mais uma matei cara nossa velho eu consegui matar ele só para vocês terem noção o meu dano tá muito muito bruto cara eu vou ter que achar um level um pouco mais alto o meu dano tá também tá 230 de dano cara o damage dele tá no talo então olha lá tem um ali tem um aqui é isso aí mesmo vamos ver quero que seja level alto né cara porque é a minha bolhadeira ixi cara level 16 vai morrer também dano 10 12 de dano 12 13 vai desmaia cara não quero matar você não só quero que você desmaia 12 13 desmaiou galera desmaiou batendo na asa galera se o seu dano estiver muito alto vocês estão ligados né então agora galera eu tenho duas dicas para dar para vocês ou você vem aqui no caso narcótico eu vou usar só isso aqui não vou usar muita coisa não deixa eu transferir aqui e se vocês tiverem alguma dúvida em tudo que eu tô fazendo aqui deixa nos comentários perguntem aí tá vendo aqui ó ele tem o tempo de fome deixa eu só vou deixar o narcótico tá vendo ali ó a comida deles caindo ó tá vendo tá caindo ou você espera cair zero ali quase zero para pôr a carne ou você já coloca sei lá galera eu acho que já compensa colocar a carne e deixa entendeu que é bem mais fácil bem mais prático de tá fazendo a situação aí de domar ele então é basicamente um desse level aqui galera eu não sei como é que funciona como é que vocês vão fazer se vocês vão estar jogando no oficial se vocês vão estar treinando né para estar jogando porque é o seguinte aí depende muito de vocês como que vai ser metálica eu vou jogar no oficial cara eu vou jogar no oficial então no oficial eu vou estar selecionando aqui o animal que no caso é o pterodome deixa eu ver aqui pterodome o level dele vai ser level 16 e vamos ver quanto tempo ele vai demorar galera ó tempo requerido para comer uma hora e cinquenta quer dizer você vai demorar uma hora e cinquenta tá para estar domesticando um level 16 no oficial tá metralha quantos narcóticos 59 narcóticos 59 narcóticos você vai estar utilizando e 44 carnes comum agora a prime galera a prime você vai demorar um pouco menos né a prime você vai conseguir um tempo menor deixa eu dar uma olhada certinho aqui para mim não falar besteira para vocês eu tô tudo aqui no calculator galera que eu acho que é o melhor site para estar vendo isso daí vamos lá no caso nossa cara parasauro cara eu tô olhando a parasauro nem é o pterodome deixa eu ver aqui pterodome level 16 né no caso se for um oficial a carne normal 44 uma hora e cinquenta se for a prime meat são 15 carnes prime né e também se for a kibble de dodô são 6 kibbles só que com a prime são 37 minutos né com a kibble são 23 minutos e 6 kibbles galera quer dizer pô é muito muito pouco tempo para estar tamando né e aqui ó vocês podem ver ó olha lá ele vai comer como é 10x deixa eu ver aqui eu tô num tumulti no caso é 15x né o servidor meu então ele vai usar 3 carnes e 7 minutos no caso se for um servidor 15x que no caso é o meu né só a fome galera aquela fome que eu deixei normal então a fome vai demorar um pouco mais para cair né como assim metrala tem como aumentar para o bicho comer mais rápido sim você aumenta a fome já era deixa eu ver esse aqui cara level extreme aqui esse aqui é level 4 cara esse aqui se eu der uma pedrada nele ele já morre né então é basicamente galera dá para tá tamando de boa enquanto ele tá ali levantando tentando quase levantar ali deixa eu ver aqui como é que tá a situação mesmo assim galera é um tempinho razoável tá ligado e como é que faz para fazer narcótico metralha cara eu vou ver se eu consigo dar um tempo para a gente tá fazendo isso daí também no vídeo de hoje eu acho que vai dar tempo se a gente conseguir tomar esse bicho rápido tá e eu vou tomar ele depois eu já vou direto para base rapidão tá ligado mas é o seguinte galera eu vou ver se eu consigo explicar aqui para vocês deixa eu ver aqui se eu tenho tem alguma carne podre aqui não tem cara deixa eu ver aqui essa carne vai demorar quanto tempo para estragar 6 minutos vai demorar para caramba 31 minutos é porque tá como tá no piteiro vai demorar um pouco mais né cara vamos lá então você vai usar a carne podre né e a narco berry são 5 narco berries para cada uma carne podre você vai colocar no pilão né e vai tá fazendo o narcótico deixa eu ver esse piteiro aqui qual que é o level dele porque eu tô precisando do piteiro level alto não level baixinho igual aquele vamos ver esse level aqui daí a gente já fica mais tranquilo galera e eu vou tá mudando ai cara 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 deixa eu ver o level desse level 20 level 20 galera não vai nem compensar né não vai nem compensar mas a sistemática é a mesma ó vai batendo nele ó bate na asa bate na asa para não matar no caso assim no meu caso é por causa do dano meu galera tá muito alto se você bater na cabeça dele você vai matar ele rapidinho olha lá já deitou vem aqui ó coloca a carne e já era galera já tá domesticando o outro piteiro nossa metade mas se no oficial vai ser tão fácil assim no oficial vai ser um pouco mais de pedra né com certeza vai ser um pouco mais de pedra olha lá acabou de comer mais uma mais uma carne são três carnes galera vamos ver como é que tá aqui a domesticação é isso mesmo ó três carne três carne ele sobe de level vamos aumentar ali o narcótico para que que serve o narcótico o narcótico ele serve para manter ele entorpecido tá vendo ó entorpecimento ali embaixo tava com 100 agora começou a subir ó 124 128 131 138 tá subindo então quer dizer automaticamente esse entorpecimento aí ele ajuda bastante cara deixa eu ver aqui eu tô com machado aqui deixa eu fazer um negócio aqui rápido para ver se eu consigo já agilizar para vocês aqui deixa eu ver aqui eu tô com algumas coisas aqui alguns itens dá para mim fazer uma foundation só uma só uma foundation só uma dá para mim fazer o pilão que é o que eu quero fazer e uma foundation o que que eu preciso fibra fibra vamos pegar uma fibra aqui rapidinho deixa eu ver aqui só fazer uma foundation para vocês entenderem aqui ó tá vamos lá deixa eu ver cadê a foundation vou fazer uma de madeira mesmo tá vamos lá já peguei até a narco barrel ali vou colocar aqui pronto coloquei aqui vou usar o pilão colocar o pilão aqui agora você vai acessar o inventário coloca no caso a narco barrel são cinco narco barrels para uma carne podre vamos ver se tem alguma carne podre aqui cara se tem alguma carne podre aí tem tem oito carne podre olha que beleza bem na hora que a gente precisar então você vai colocar aqui ó e vai utilizar aqui ó consumir drogas e fazer um narcótico dá uma olhada lá para vocês verem são cinco narco barrels e uma carne podre para cada narcótico então quer dizer automaticamente a gente consegue fazer os narcóticos né que é o sistema aí para ele tá deixa eu ver aqui será que vai subir logo chega aí cara sobe aí e aí vai vai demorar não vai como é que é e aí vai comer não vai deixa eu ver aqui o metralha qual que é o tempo que ele tem para comer aí como é que funciona cara é um x então vai demorar para ele comer só que a comida dele eu acho que olha lá tá 1320 a hora que chegar 1220 eu acho que quando cai 100 ele come de novo né então é de 100 em 100 caiu 100 ele come de novo tá vendo só que eu acho que se ele comer mais uma não vai dar lá levantou comeu mais uma beleza galera peraí já tá tomado o nosso pterodon né level 23 esse aqui level 36 então agora a gente vai para a nossa base sossegadinho de boa e mano é o seguinte e a e a como é que fala a cela metralha como é que eu faço a cela cara deixa eu ver se eu consigo já tá vendo também a cela para vocês a cela ó aqui ó tá aqui ó vocês vão usar 230 coros fibra 125 e quitina ou queratina 75 no caso galera deixa eu agora eu vou começar a aumentar a estamina as coisas aqui porque se eu aumentar mais o dano eu não consigo domar mais nada então galera é basicamente isso daí que vocês vão precisar deixa eu ver aqui se ele tá bem rápido isso aqui eu vou chegar na base agora então olha tem um alfa ali galera é isso é o carno o carno não é o alossauro alfa lá esses bichinhos aí sempre ando em bando e quando eles pegam pega para detonar galera então a gente vai tá fazendo essa série aqui galera série para iniciantes espero que vocês tenham gostado do vídeo aquele likezinho maroto aquele favorito e como domar um piteiro e como fazer narcótico galera esse daí foi o vídeo de hoje gostaria de ter trazido também domanda para sauro mas infelizmente não deu porque a placa acabou pisando na bola cara o computador aqui não tá aguentando e é o seguinte a saída os usb tá dando mau contato cara eu não sei vai chegar um dia que ele não vai aceitar mais nem a placa de captura cara acabou a estamina velho acabou a estamina esqueço desse detalhe então like favoritos inscreva-se no canal tamo junto é nóis valeu metagame com mais um vídeo para vocês e salve também aí né pular de linko aí parceiro nosso tamo junto e aí